Oi gente, cuide-se com a Elza Reis com mais uma dica de receita com kefir de leite. Está sobrando iogurte de kefir na sua geladeira? Eu tenho uma dica, aliás, eu tenho duas dicas maravilhosas. Então, você está com iogurte de kefir sobrando na sua geladeira? Eu tenho uma dica para você, aliás, eu tenho duas dicas. Uma dica é como você pode armazenar o iogurte de kefir para que ele se prolongue mais tempo. Então, Elza, de que maneira? Congelando, congelando o iogurte de kefir. E isso não é congelando os grãos de kefir, é congelando o iogurte. Então, você coloca nas forminhas de gelo e aí você pode utilizar na hora que você quiser. Prazo de validade, como se fosse uma validade de um laticínio de três a seis meses. Então, o que eu fiz? Eu peguei o iogurte de kefir e coloquei aqui, olha. Eu peguei o iogurte já coado e coloquei aqui. E vou levar ao congelador. Então, aqui estão, gente, olha, os meus gelinhos congelados, tá? Esse aqui é o iogurte do kefir. Você vai colocar em saquinhos plásticos, tira o ar, dá um nozinho e congela. Desse jeito e congela. Quando você precisar, você vai ter os gelinhos congelados. Gostou da dica de congelar o iogurte de kefir em forminhas de gelo? Agora, você vai amar essa dica que eu vou lhe dar agora. Como você utilizar esses gelinhos. É uma receita, gente, e ela está maravilhosa. Vamos lá, vamos executar, é rapidinho, não requer ciência. Você vai bater tudo que eu lhe falar no liquidificador. E coloca no copinho, bota lá um canudinho. Fijoelinho de coco com iogurte de kefir. Então, eu vou colocar os meus gelos de kefir. Mais ou menos uma xícara de gelo de kefir. Para ajudar a bater, eu vou colocar meia xícara de iogurte de kefir. E aqui, gente, eu vou adoçar a gosto. Eu estou usando um adoçante culinário. O leite de coco em pó. Segundo nutricionistas, é mais saudável do que o leite de coco de garrafinha. Onde você pode encontrar leite de coco em pó? Em casa de produtos naturais. Agora eu vou bater. Então, você escolhe o sabor. Eu coloquei leite de coco em pó. Mas eu poderia ter colocado leite de coco natural. Leite de coco de garrafa. Você pode colocar morango. Suco de maracujá. Enfim, você escolhe o sabor. Até mesmo banana. Banana que fica uma delícia. Gelo de kefir. Iogurte de kefir. Adocei ao meu gosto. E coloquei duas colheres de leite de coco em pó. Tá bom? Vamos bater. Vou colocar alguns gelinhos aqui por dentro. O próprio gelo do iogurte. Vamos escondê-los aqui dentro. Isso aqui é coco seco. É só o enfeitezinho, gente. O limuzinho. O que a gente come com oio. Gente, espero que você tenha gostado dessa dica, dessa receita. Eu tenho algo a dizer pra você. Cuide-se. Então, navegue pela minha playlist. Porque ali vai ter vários assuntos. Tá tudo divididinho. Receita com kefir de leite. Receita com kefir de água. Dicas de como você pode tratar o seu kefir de leite. Tem até dicas fitness. Gente, vida com Deus. É só você ir lá na minha playlist. Explore bastante a minha playlist. E se não tiver um vídeo relacionado à sua dúvida. Eu faço um vídeo só pra você. Isso. Eu faço vídeos relacionados a perguntas que chegam a mim. É só colocar lá no comentário. Eu vou lá e vou ter o maior prazer em fazer um vídeo pra você. Eu tenho algo da parte de Deus pra você. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Pense nisso. E cuide-se.